E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje vim trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez falar aqui sobre a liminar que foi decidida a favor do Mercado Livre, como vocês lembram que eu falei sobre a hashtag frete abusivo não, o Mercado Livre ganhou a liminar da justiça proibindo os correios de cobrar o frete mais caro, produtos enviados pelo Mercado Livre então assim, uma coisa muito boa aí pra quem tem costume de comprar pelo Mercado Livre e foi muito bom eles terem feito essa hashtag, é uma pena que isso sirva só para os produtos que forem vendidos para o Mercado Livre, então ainda não tem, pra quem compra em outro local vai ser cobrado do mesmo jeito, o frete vai ser aquele valor meio abusivo, muito abusivo na verdade de até 51%, dependendo da localidade, mas pra quem já faz as compras aí direto no Mercado Livre vai ter esse desconto bacana, que continua no mesmo valor, não é desconto, continua no mesmo valor e vai ser uma coisa muito boa. Pra quem não ouviu falar nada sobre o assunto, há alguns dias o Mercado Livre entrou em uma briga com os correios porque o frete dos correios aumentou muito, e pra quem compra na internet, esse valor é realmente um absurdo imagina pagar 51% em relação ao frete que era, por exemplo, a R$50, ele vai pagar R$75, R$76 então o frete aumentou demais, e isso fica impossível desses comerciantes poderem vender determinados produtos porque as pessoas vão parar de comprar, então vai fazer com que o negócio do Mercado Livre que é ajudar esses comerciantes, e claro, ter o lucro dele, realmente vá à falência então, o que foi feito? O Mercado Livre fez uma hashtag, criou uma hashtag relacionada ao frete abusivo então, com isso, gerou toda aí uma motivação de várias pessoas participando dessa hashtag todo mundo compartilhando, todo mundo querendo realmente não ter esse frete abusivo e o Mercado Livre entrou na justiça pra não ter essa cobrança e acabou ganhando essa liminar, onde proíbe os correios de aumentar o frete só que, por enquanto, é só do Mercado Livre pra outras encomendas, outros locais, continua a mesma coisa mas, os correios já anunciou também que vai recorrer a essa liminar pra poder cobrar o preço normal, porque pra eles, eles vão sair perdendo não tem como eles ficarem mantendo esse valor por muito tempo então, eles querem realmente recorrer pra poder acabar com essa liminar que foi dada ao Mercado Livre então, vamos ver como que vai ficar esse assunto nessa liminar também proíbe o custo de 3 reais que os correios estão cobrando pra áreas de risco, como é o caso no Rio de Janeiro então, isso vai melhorar muito pra essas pessoas que compram no Mercado Livre e que moram no Rio de Janeiro, porque os correios estavam cobrando 3 reais a mais já faz uma grande diferença aí na parcela onde você compra esses produtos seu mensal eu compro coisas direto na internet, já 3 reais a mais de cada encomenda se eu morasse no Rio de Janeiro, já seria uma diferença imensa no final do mês então, muito boa essa notícia que eu vi aqui agora resolvi gravar, falei, opa, vou gravar porque é uma coisa muito boa que foi conseguida aí pelo Mercado Livre e que foi graças à luta que ele fez, né? de correr atrás e é o que acaba faltando um pouco a todos nós de bater na mesma tecla correr, divulgar, querer ir atrás de pessoas motivadas realmente pra combater essas injustiças que acabam acontecendo então, pessoal, me diga aí o que vocês acharam dessa notícia se vocês gostaram aí do Mercado Livre ter feito isso pra realmente combater os correios com esse frete abusivo que eles estão cobrando vamos ver se isso consiga expandir pra outras lojas online também porque seria uma coisa muito boa porque às vezes eu não compro somente no Mercado Livre e compro direto de outras lojas e com esse frete meio caro talvez eu não consiga comprar com a mesma intensidade da qual eu compro então, vamos ver se a gente consegue realmente acabar com esse frete abusivo e vamos torcer pra dar tudo certo no final e a gente poder comprar normalmente no mais, pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e comente aí abaixo o que você achou dessa notícia em relação aos correios perder essa liminar então, vamos ver vamos torcer pra continuar desse jeito pelo menos por enquanto pra poder mostrar que o Brasil ainda pode ter alguma mudança pra melhor então, pessoal, valeu, muito obrigado e... falou! falou Obrigado.